A índia mais ferva da aldeia, a verdadeira Cunango Festival, ativa com suas pinturas de genipapo, um, dois, acolhendo o que é fechoso, um, dois, acolhendo o que é fechoso, um, dois, acolhendo o que é fechoso, o Ho Ho Ho, Ho Ho Feia, Feia, Feia. Vem chegando, vem bailando, vem dançando, vem cantando, teu mistério e seu olhar, que chegou pra conquistar. Vem chegando, vem bailando, vem dançando, vem cantando, teu mistério e seu olhar, que chegou pra conquistar. É bonito o seu cabelo, brilha pra luar Clarindo toda a selva, és estrela do lugar O meu corante és guerreira, nessa festa vem brincar És a deusa do meu foi, o vosso me faz sonhar O meu corante és a festa que vem brincar És a deusa do meu foi, o vosso me faz sonhar O meu corante és a festa que vem brincar O meu corante és a festa que vem brincar Vai ser ele, vai ser ele, vai ser ele Vem aqui! Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Enxergando, vem bailando, vem dançando, vem cantando Seu mistério, seu olhar, que chegou pra conquistar Vem chegando, vem bailando, vem dançando, vem cantando Seu mistério, seu olhar, que chegou pra conquistar É o seu cabelo, brilha pra luar Clarindo toda a selva, és estrela do lugar O meu corante és guerreira, nessa festa vem brincar É a deusa do meu foi, o vosso me faz sonhar O meu corante és guerreira, nessa festa vem brincar É a deusa do meu foi, o vosso me faz sonhar Oh, oh, oh Mit counsel e do meu foi, o vosso me faz sonhar O meu corante és guerra tramdor É a deusa do meu foi, o vosso me faz sonhar Oh, oh, oh Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Aplausos para Daniel Fulham por ano do festival. O S.M., o S.M., o S.M., o S.M., o S.M., o S.M.